como no próximo aqui vamos ver aqui no mito eu boto fé foi interferido em todos os ministérios ele quem defende a nação que tem nossa bandeira no seu todo contra o fundo de problemas no mito eu boto fé foi interferido em todos os ministérios ele quem defende a nação fake news faz parte da nossa vida você não tem porque duvidar do voto eletrônico então 600 reais é muito atentar contra as eleições é democracia você não tem porque duvidar do voto eletrônico então 600 reais é muito como no próximo aqui vamos ver aqui a gabinete de ombro ah gastou 2 mil anos na cena vai ter mais férias ainda depois que você gasta fica tranquilo cala a boca vocês são canalhas para ele é pico de craque chega de frescura de mimimi quando você estiver sentindo falta de ar pressa da vacina não se justifica e não fiquem apenas cada vez mais botando gente no mundo que infelizmente sua grande maioria não servirá para o futuro de nosso país muito obrigado como você estiver sentindo falta de ar cala a boca vocês são canalhas cala a boca vocês são canalhas então 600 reais é muito cala a boca vocês são canalhas fake news faz parte da nossa vida você não tem por que duvidar do voto cala a boca vocês são canalhas lojas de armas como no próximo aqui vamos ver terror né ah quanto mais armas mais crimes né loja de armas do Brasil quando nós assumimos tinha em torno de 1650 agora temos 2850 2850 quanto é que dá 600 a mais vê quanto é que dá mais 1650 para 2850 é bem pouco faz conta aí vamos lá pode ver pelo que tudo indica se mataram os dois se mataram espero que não eles estão dentro d'água e dentro d'água pouca coisa vai sobrar peixe come não sei se tem piranha lá no javari te lamenta tudo isso aí pede a Deus que nada tenha acontecido mas por exemplo esse inglês ele era mal visto na região porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro questão ambiental então aquela região lá que uma região bastante isolada muita gente não gostava dele ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL